Olá, boa tarde! São 3 horas e 41 minutos. O giro está no ar e você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. Hoje é o dia mundial da fotografia. Para celebrar essa expressão artística, BH recebe um festival no Espaço 104. Confira! Exposições individuais, projeções temáticas e até um duelo de ensaios fotográficos. A terceira semana de fotografia de Belo Horizonte promete mostrar a diversidade contemporânea presente na cultura do Estado. Na sexta-feira, o festival recebe a festa chamada Erro 99, com um duelo de ensaios fotográficos. A exposição permanece até o dia 10 de setembro na capital. A Câmara Federal deve votar ainda hoje o segundo turno da proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no país. Agora, os crimes mais graves estão em destaque, como latrocínio, homicídio doloso e estupro e lesão corporal seguida de morte. Para ser aprovado, o projeto precisa de, no mínimo, 308 votos dos deputados. Se passar, ele segue para a votação no Senado. Novos radares de avanço de semáforos serão implantados na capital. Larissa Souza traz mais detalhes. A partir de amanhã, dez novos radares passam a operar na capital. A implantação visa garantir mais qualidade e segurança na circulação de veículos e pedestres. Placas serão colocadas nos locais para alertar aos condutores sobre os equipamentos de fiscalização. Ao todo, Belo Horizonte passará a contar com 101 detectores. Larissa Souza, para o Giro. Os radares serão distribuídos nas avenidas Vilarinho, Presidente Antônio Carlos e Nossa Senhora do Carmo. Além das ruas Severino Lara, na região de Venda Nova e Espinosa, no Carlos Prats. Essa edição do Giro fica por aqui. Daqui a pouco, a gente volta com as principais notícias de esporte. Não deixe de assistir. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho